É por isso que eu estava daquele jeito quando cheguei. Você me ama, Jack? Claro que sim. Como pode querer me machucar? Eu sinto muito pela Debbie. Eu fui a única pessoa que acreditou em você e eu sou sua esposa, Jack. Juramos perante Deus. Eu não sei do que está falando. Contratou alguém para me matar? Por quê? Contratou alguém para me matar? Claro que não. Contratei alguém para te vigiar. Chega de mentiras, Jack. Eu não sei do que você está falando. Eu não aguento mais. Eu quero, eu quero a verdade, Jack. Olha, eu sou seu marido. Eu não faria nada para te machucar. Você é minha esposa. Eu quero a verdade. Olha, eu estou dizendo... Onde arranjou isso? Um amigo. Ou devo dizer, seu amigo. Olha, eu não sei do que você está falando. Abaixa essa arma, por favor. Quer saber? Ele cometeu o mesmo erro que você. Ele pensava com aquele negócio no meio das pernas. Agora você vai acabar como ele, morto. Morto? Você matou alguém? O que está acontecendo com você? Admita que o contratou para me matar. Ei, você precisa de ajuda. Deixa eu te ajudar. Vamos lá para cima. Não, não vou dar um passo. Vamos. Então vou te matar aqui mesmo. Oh, Samargrat, você não tem mais ninguém. Não tem ninguém além de mim. Ela tem a mim, Jack. Quem é você? Devia ter sido fiel. É o que está acontecendo aqui. Este é meu amigo Tony. Tony, este é meu marido, Jack. Vai me deixar por outro homem? Ele mente muito bem. Eu não disse, ele jamais vai admitir. Admitir o quê? É. Eu chego em casa, encontro outro homem em minha casa com a minha mulher. Como acha que eu me sinto? Eu não tenho direito a uma explicação? Ele é quem quer uma explicação. Mente bem mesmo. Eu vou te dar dez segundos para sair da minha casa ou então eu jogo você para fora. Jack, tem gente que você amedronta e tem gente que não. Eu sou o tipo que não. Agora me dá a arma. Pai, desce. Para baixo. Pai, anda, anda. O que está acontecendo aqui? Contratou esse homem para me matar? Meu Deus, não. Contratou sim, pode falar. Eu nunca vi esse homem na minha vida antes. Seu desgraçado, me ofereceu 25 mil e você tem muito mais no cofre. O cofre, você falou do cofre. Esse homem é um ladrão, ele quer nosso dinheiro. Esquece o dinheiro. Contratou ele para me matar? Já disse que contratou. Eu quero ouvir da boca dele. Ouviu da minha boca. Quero ouvir da dele. Eu juro por Deus que nunca vi esse homem na minha vida antes, porque ele falou do cofre. Admita logo, seja homem. O que você pensa? Vai confiando num cara que entra aqui em casa armado. Eu estou tentando salvar sua vida. Jack, ele me disse que você deu dinheiro a ele. Me diga, você deu. Quando? Onde? Onde foi que nos conhecemos? Nunca nos vimos. Não, nunca. Chame a polícia, por favor. Deu para outra pessoa entregar para mim. Quem? Como ele se chama? Eu não dou nomes. Ah, não. Ele é um passante. Quem te deu dinheiro? Já disse que não dou nomes. E por que não? Por que não e pronto. Tony, está me dizendo a verdade? Tá, tudo bem. É assim que você quer? Então vem cá, bonitinho. Vai. Diz para ela. Diz para ela que me contratou. Espere um pouco. Ouça, eu acho que ele é mentiroso. Ele está mentindo. Eu não contaria isso, Magno. Por favor, me ajude. Diz para ela que me contratou. Espera, espere, espere, espere. Espere, espere. Não machuque. Eu não sei. Sabia que jamais me machucaria. Desculpe pela Debbie. Você me machucou, Jack. Do jeito que eu me sinto. Dá vontade de matar os dois e por nada. Vocês se merecem. Quer seu marido vivo, não quer? Então eu quero o meu dinheiro.